salve salve rapaziada começando mais um vídeo aqui hoje para você que não me conhece eu sou carrique quintele seja muito bem-vindo a mais um vídeo e já estamos na quinteira house aqui rapaziada não mostrei parei de mostrar para vocês o que eu tô fazendo aqui mas nesse vídeo aqui vou mostrar algumas coisas para vocês beleza não está concluído 100% mas com fé em Deus até o final do mês de junho vai dar tudo completo é até o final do mês de junho gente faz muito tempo que eu tô trabalhando aqui sozinho com a o máximo de ajuda que eu tenho é da Samira o máximo de ajuda que eu tenho é da Samira do meu sogro e às vezes vem alguma rapaziada aí na escola aqui me ajuda algumas coisas ou outra mas o bagulho tá louco mano para quem tá ligado aí nos vídeos do canal já deve ter visto algum spoiler aí no vídeo da Samira que a gente fez um aniversário surpresa para ela a gente cantou parabéns dentro do estúdio então para quem tá ligado já deve ter visto aí tem imaginado mais ou menos como é que tá o nosso estúdio né rapaziada então bora para o vídeo lembrando que o patrocinador desse vídeo é o Monteiros Pet Monteiros Pet é o pet shop aqui de Osasco que está patrocinando nosso canal patrocinando esse vídeo então corre lá 15% de desconto se você falar que vem pelo Kaique Quintela ou então pelo Kaique Cash beleza então corre lá no Instagram arroba monteiros.pet cola lá fortalece 15% de desconto em qualquer produto banhetosa qualquer coisa lá dentro do pet shop é 15% de desconto com o cupom do Kaique Quintela beleza então sem mais delongas bora para o vídeo e roda a vinheta Olha aí como de costume tá bagunçado né então a gente teve que empurrar as coisas que tava lá atrás para cá arrumar e agora essa etapa é o que arrumar esse pedaço aí do do estúdio mas vamos mostrar para vocês o lado que já está concluído aí rapaziada esse é o lado que já está concluído né aqui meu PC gamer computador já está montado e hoje a gente vai montar aqui essa estrutura olha aí a bancada ficou com todos os videogame a gente vai estar organizando vamos estar girando essas tranqueiras essas bagunças que tem aqui em cima deixar tudo mano no jeitinho para ficar top e olha só ganhei eu ganhei esse hack para colocar ali embaixo vai ficar show de bola show de bola mesmo pintamos o nosso nossos linchos olha aí como é que ficou os brinquedos já estão em cima aí a nossa coisa decorativa falta fazer duas coisinhas coisas aqui de eletricidade né que é arrumar aqui a parte de luz das nuvens do dentro de nuvem para quem não viu tem um vídeo do teto de nuvem e também arrumar a parte dos controles tá vendo são três controles ligados em uma tomada que ela toma tá com frigobar ali embaixo esse monitor eu não sei que eu vou fazer com ele ainda talvez eu vou deixar passando patrocínio né durante as lives que eu jogo com videogame e para quem já assistiu alguma live que eu fiz aqui tá ligado vocês vão ter noção de como que vai funcionar vou explicar aqui rapidinho para vocês quando eu vou jogar no computador essa vai ser a principal que é uma sony action e quando eu vou jogar no videogame no meu xbox one que eu não comprei ainda o series s mas eu quero comprar é com essa câmera aqui então esse é o fundo de um dos vídeos e esse é o fundo do esse é o fundo esse é o fundo de uma das câmeras e esse é o fundo das outras câmeras então vamos organizar aí agora o espaço tá diminuindo a gente vai ter que se apertando comprei esse negócio aqui de segurar fio tá vendo que ele já tem pouco fio porque os fios são tudo lá embaixo lá tá vendo é o passar fio passar fio aí certinho vai ficar bonitinho ficar legal para vocês vou descer fazer algum desses videogame aqui para baixo e vai ficar show show de bola então já se inscreve no canal para não perder nada daqui desse estúdio que a gente está montando ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo vai avisar sempre que tiver chegando conteúdo se você já inscrito no canal e não tá chegando notificação para você se desinscreve e se inscreve de novo no canal e ativa o sininho de notificação de novo para chegar todos os conteúdos para vocês lembrando que terça-feira tem caicast toda terça-feira a gente tem caicast aqui no canal que é o meu podcast para quem não sabe tá chegando aqui agora então tem um podcast chamado caicast então mano toda terça-feira tem caicast quinta e sexta é live de jogos beleza logo é toda segunda-feira então a gente vai planejar vou colocar na cabeça de vocês que esse é o cronograma aqui do canal embora que bora né bom quero lembrar vocês que eu estou aqui hoje no dia da semana porque faltou luz lá no salão então eu corri para cá para trabalhar aqui e é desse jeito que eu tô levando minha vida passo o dia inteiro no salão quando chega a noite trabalho aqui e aí minha vida essa loucura a gente vai fazendo as coisas aos poucos então bora que boa hora vamos que vamos caramba agora ficou de que eu queria hein rapaziada sem fio em cima coloquei a webcam aqui olha lá como é que fica lá ó ó vou jogar aqui sentadinho olha lá como é que fica é que fica assim ó a gente jogar quando for jogar aqui na tv grandona e aí mais vai aparecer aquela então tem que melhorar esse fundo aqui ó então bora melhorar esse fundo né rapaziada fiquei muito feliz consegui melhorar bastante aqui aqui em questão de fios tá ligado vou mostrar para vocês como é que tá os fios aqui agora. Se liga. Aí, questão de fio, o bagulho ficou filé, ó. Só tem aqueles dois fiozinhos ali atrás, ó, mas não tem como. Um é da TV e os dois é do Kinect ali em cima, dos dois Kinect. Mas já ficou muito, muito bom mesmo, mano. Agora vamos melhorar essa parte ali também. Vamos arrumar essa mesa. Tive que puxar um pouco mais pra cá. Quero ver se eu coloco alguma coisa pro computador ficar em cima. Pra essas gaveteiras ficarem aqui em diagonal. Vai ficar show de bola, rapaziada. Vamos que vamos. Acredita! Acredita! Bom, cheguei agora. A gente vai descer lá embaixo, porque meu sogro tá aí hoje pra mexer. A gente tá querendo fazer uma mesinha lá pra um espacinho que tá fazendo do setup. Então, vamos lá. Vou descer lá pra gente produzir essa mesinha e terminar logo o setup, que já tá na reta final de tudo. É agora. Então, vamos aproveitar que meu sogro tá ajudando de novo e bora que bora. Hoje a gente vai mexer com maquita, os bagulho e tudo lá. Mó doideira. Vai cortar umas madeiras e vamos fazer uma mesa da hora. Bora lá. Música Música se liga só como ficou a mesinha e agora tá com esse papel de parede em cima porque a gente vai adesivar ela, mas ó, mesinha de canto topzera de verdade, ficou show, é quase um novo setup, vamos montar um novo setup aqui então, né, agora que bora, vamos adesivar aqui agora, né, tá aí rapaziada, adesivei até onde pude, né, faltou alguns pedacinhos pra adesivar, mas isso aí a gente vai procurar depois, mas se liga só quando ficou da hora a mesa, ficou show, hein, e ó, fregou o barzão da Red Bull que a gente pegou aí, esse monitorzinho vai ser passar parcerias aqui do canal quando a gente estiver jogando de game, e essa mira já tomou posse aqui desse pedacinho pra ela aqui, então já sabe, né, dona encrenca vai estar aí com a gente, trabalhando enquanto a gente produz ali conteúdo, tá essa bagunça aqui ainda, porque a gente vai arrumar depois, logo logo, então logo em breve vai sair concluído por detalhes pra vocês o setup, então fique ligado no canal, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais também, e é isso rapaziada, continua aí pra vocês assistirem essa saga aí que tá quase chegando no final, forte abraço, um cheiro a massa, até o próximo vídeo, é nóis, falou e fui, comenta aí se gostou.